Minha viranda, três países, pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações nas terras onde eu nasci Lindo pelo sertão e dos amigos que lá deixei Que falta eu senti o bem, que falta me vazio, eu chorou Mas como eu tenho ninguém, eu levo a vida sem consola Música Obrigado.